E estou eu aqui fritando aqui o fã da passarinha. Não gostei. Sou muito mais um filézinho de frango, sabe? Não vou aproveitando essa gordura. Dessa vez eu fiz diferente. Eu botei realmente o óleo quente, não pegando fogo. E baixei o óleo. Está demorando mais, mas está cozinhando, né? Porque estava tão quente o outro dia, como eu botei, ele seca por fora, mas por dentro ainda não fica bem cozidinho. A gente fica meio assim, mas enfim. Deu para descer, foi. Mas sinceramente, minha esposa adorava roer o mocinho. Isso aqui era festa, banquete para ela. E eu já não sou chegado. Sou muito simples no filézinho de bife milanesa, o comum como eu faço. Tem tanto de óleo aqui, gente. O que eu botei de óleo aqui é por mês inteiro. Uau! Olha só. Vai, carnaval. Olha como é que a gente arruma o problema, né? Vai queimar minha mão aqui. Ainda bem que... Aí, olha aqui. Ficou. Nossa, muita gordura, gente. Nunca mais. Quero sair para... Quer dizer, como eu falei, foi minha irmã que me deu, né? O cavalo dado não se olha os dentes, né? Como eu decidi, né? Que eu vou experimentar. Já é temperado, mas... É minha esposa e minha sogra também. Adora... Minha coelha eu não sei, mas... Adora um boi ou um mocinho. Meu negócio é só carne, carne, carne. Esquenta o arrozinho do micro-ondas. Eu gosto de comer o feijão por baixo, o arroz possível, mas... Vamos botar se lutar, não dá. Vou lhe contar, gente. Manter a casa limpa. Tem que admitir. Que trabalheira. A bem de limpar isso aqui. Ah, tá cheio de poeira aqui, poeira aqui, gordura. É uma bodega. Ai, gente, eu comprei tanto ovo. Comprei uma cartela, chega, entupiu a geladeira. E eu esqueço, né? Acaba... O ovo vai ficando... Não vai ficando bom com o tempo. Mesmo na geladeira, né? Eu falei, opa, vou fazer meu bolinho aqui, né? Não é um bolinho de fubá mesmo. Esse aqui eu escolhi um bolinho de fubá. Só tem um problema, né? São três ovos. 150 de leite. Leite eu tenho. Mais uma xícara de chave. 200 ml de óleo. Caramba! Fui botar o óleo todinho pra fazer o tal do... Frango pra passarinho, né? Que eu não gostei. Agora eu não sei se tem isso aqui, não. Vamos ver. Lá vamos nós. Essas coisas aqui de dentro. Não seja de dentro. Sério que eu posso botar óleo usado no bolo? Não vai rolar, não, né? Achei. Nossa, eu lembro quando eu comprei isso aqui. Minha esposa riu tanto. Eu tenho todos esses atletas aqui, ó. De cozinha coloridinha, bonitinha. Show de bola. As medidas, as colheres, essas coisas que eu dou aqui. O que isso eu tenho? Vai mostrar isso aqui, né? Vou mostrar isso aqui, né? Opa, espátula. É de fubá, né? Fubá. É, é de fubá. Agora vamos usar os ovos, não é isso? É isso mesmo, né? Vai, 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 vai. Gente, 200 ml, eu não acredito nisso. Isso mesmo, 200 ml, legal. 200 ml. É, tá bom. Então, vamos agora a 150 ml de leite. Só isso de leite? Eu tô até de brincadeira. Gente, olha o que é de leite. Enfim. Eu tô com a sensação que eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu não sei o que é. Se tiver estragado. Ah, não, isso aqui é só pra separar a gema. Isso aí é besteira aqui, né? É, isso aqui é pra separar a gema. Tô fazendo besteira. Agora eu vou ter que tirar. É, tem besteira aí. Agora eu queria tirar esse negócio aqui, né? Como é difícil tirar aquele negócio. Vamos lá, nos cinco. Literalmente, bota a mão na massa. Bota a farinha agora. Vem aqui, né? Assim, assim. Nossa, tô achando que tem alguma coisa errada. Essa massa tá mole. Três ovos. Ninguém tem que engosta essa lâmpada aqui. Vou deixar ele se andar de cima. Vamos lá. Agora é que é gastar gás. Olha a faca. Tá sequinho agora, ó. Tá sequinho. Vou tirar agora. Vou fechar. Abri o forno aqui. Agora sim. Quando eu fiz aqui, que enfiei. Saiu aquela goma aqui, assim, ó. Agora não. Dez minutos depois foi a diferença. Agora eu não vou deixar aqui dentro pra não torrar, né? Igual aquele dia. Ai, 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 ai. Au! Mesmo assim aqui, ó. Ó. Muxou aqui de um lado. Muxou aqui. Ó. Queimou aqui. Por quê? Que eu coloquei na parte de cima. A próxima vez eu vou colocar ele no meio, cara. Ficou muito alto. O calor sobe. Fica muito quente ali na parte de cima. Aí acaba torrando, ó. Mas, tá interessante. Vou chegar lá. Olha aí, gente. Bom, ficou daquele jeitinho que eu falei. Deixa eu baixar o volume aqui pra eu não pegar direito os autorais, né? Ó. Vamos experimentar agora. Agora esfriou. Ó. Soltinho. Vamos experimentar, né? Acho que... Hum, tá. Hum. Hum. Eu acho que eu passei um pouquinho. Ao mesmo tempo... Eu acho que... É, ficou estranho. A casca... Tá um pouco dura. Um e outro, tá fofinho. Hum. É. Não tá daquele jeito ainda não, mas eu tô chegando lá. É. Eu já vi que fazer aqueles bolos tipo de padair, que fica bem... É, ele fica por igual, né? Ele fica por igual, né? Não fica assim... Com essa casca, ele fica por igual. Eu não peguei o macete. Mas só posso concluir isso. Que o calor tava muito forte. Então eu tinha que ter pra baixo pra diminuir um pouco, né? Pra ir cozinhando por igual. Aí... Assou mais por fora do que por dentro. Mas dá pra passar. Tá gostoso. Tchau. 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 Tchau.